Segundo a folha de informação rápida divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística, o índice de preços no consumidor nacional registrou uma variação de 1,09% em março de 2019, o que compara com os 1,4% do mês anterior. A taxa de inflação homóloga caiu para 17,56%, comparativamente aos 17,96% de fevereiro. O BNA realizou operações de mercado aberto e absorveu liquidez no valor de 23,3 mil milhões de quanzas, visando regular o mercado. Este valor representou cerca de 58% dos 40 mil milhões de quanzas previamente anunciados pelo Banco Central. Dados preliminares do INE indicam que a economia nacional teve uma contração de 1,7% no acumulado do ano de 2018. A maioria das atividades econômicas contraiu ao longo do ano, entretanto notaram-se crescimentos no setor da eletricidade e água, mais 22,3%, construção, mais 0,4%, correios e telecomunicações, mais 1,8%, intermediação financeira, mais 11,7%, administração pública, mais 1,2% e nos serviços imobiliários, mais 3%. Em termos de contribuição no PIB, o setor petrolífero destacou-se com um peso de 33%. Os dados mostram que no quarto trimestre de 2018, a economia cresceu 2,2% em termos homólogos. O valor de bilhetes do Tesouro vendidos no mercado primário de títulos atingiu cerca de 24,4 mil milhões de quanzas. O valor emitido correspondeu a 28% dos 87 mil milhões de quanzas de oferta colocada no mercado pela Unidade de Gestão de Dívida do Ministério das Finanças. As estatísticas dos serviços de alfândega chineses mostraram que nos dois primeiros meses do ano, Angola apresentou o segundo maior volume de trocas comerciais com o país asiático entre os países de língua oficial portuguesa. Neste período, as exportações angolanas para a China atingiram cerca de 4,48 mil milhões de dólares. O Governo começou a analisar cerca de 500 propostas do concurso público para a reabilitação de 27 troços de estradas, 100 das quais para a respectiva fiscalização. As obras, cuja primeira fase está orçada em 175 milhões de dólares, enquadram-se no Programa de Salvação de Estradas, com um orçamento global de 350 milhões de dólares. De acordo com o INE, o Índice de Preços Grossista registrou uma variação de 1,35% no mês de março, ficando 0,03 pontos percentuais acima da registada no período anterior. A variação homóloga foi de 17,13%, superior aos 17,06% observados no mês de fevereiro. De acordo com os indicadores sobre emprego e desemprego 2018-2019, divulgados ontem pelo INE, a taxa de desemprego em Angola situou-se no mês de março nos 28,8%, acima dos 20% apontados anteriormente. Por seu lado, a taxa de emprego passou de 61% em 2016 para 61,6%. O documento mostra ainda que a taxa de desemprego na área urbana é duas vezes superior à da área rural. A taxa de câmbio média do Quans registrou uma variação ao longo da semana, situando-se nos 319,040 para o dólar e nos 360,819 para o euro. O preço do petróleo registrou variações ao longo da semana, encerrando a última sessão a negociar a 71,62 dólares por barril. O ouro encerrou a sessão em baixa, negociando-nos 1.273,98 dólares por onça. O preço do gás natural registrou variações, encerrando a negociar nos 2,52 dólares. O cobre registrou uma subida, fechando a semana a negociar nos 6.556 dólares. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto